Lá em casa Tem um pote de água penta Que deixa a pessoa sã E tem um feijão de corda Pra ninguém botar defeito E tem água ardente pura Que é pra esquentar um feito lá em casa Ela em casa tem Samabaia trepadeira Se a morena vem Eu estou na brincadeira Lá em casa tem Samabaia trepadeira Se a morena vem Eu estou na brincadeira É, tem mingau de tapioca Pra comer de manhã Tem um pote de água penta Que deixa a pessoa sã E tem um feijão de corda Pra ninguém botar defeito E tem água ardente pura Que é pra esquentar um feito lá em casa Lá em casa tem Samabaia trepadeira Se a morena vem Eu estou na brincadeira Lá em casa tem Samabaia trepadeira Se a morena vem Eu estou na brincadeira Já tem mingau de tapioca Pra comer de manhã Tem um pote de água penta Que deixa a pessoa sã E tem um feijão de corda Pra ninguém botar defeito E tem água ardente pura Que é pra esquentar um feito sujeito